Dario de Camargo Veja só onde eu cheguei, onde fui parar, onde fui parar Esta noite pra mim tá sofrida, caí na bebida, mas fui socorrido pelo dono do bar Já são mais da meia noite, já passou da hora dele fechar Mas ele falou que não vai me deixar, sozinho no bar sofrendo nesta mesa Já descobriu que o meu problema é sério, e vai ficar pior se me faltar cerveja Alô dono do bar, eu tô sofrendo de amor Desde que ela foi embora, até nesta hora, meu coração é só dor Alô dono do bar, eu vim lhe agradecer Por ser meu amigo, por virar a noite, por me deixar beber Alô dono do bar, eu tô sofrendo de amor Eu tô sofrendo de amor Desde que ela foi embora, até nesta hora, meu coração é só dor Alô dono do bar, eu vim lhe agradecer Por ser meu amigo, por virar a noite, por me deixar beber E com o Dario de Camargo é assim, meu filho É engenho derramando e pode beber Dario de Camargo Veja só onde eu cheguei, onde fui parar Onde fui parar Esta noite pra mim tá sofrida Caí na bebida, mas fui socorrido Pelo dono do bar Já são mais da meia-noite Já passou da hora dele fechar Mas ele falou que não vai me deixar Sozinho no bar, sofrendo nesta mesa Alô dono do bar, já descobriu que o meu problema é sério E vai ficar pior, se me faltar cerveja Alô dono do bar, eu tô sofrendo de amor Sofrendo de amor Desde que ela foi embora, até nesta hora, meu coração é só dor Alô dono do bar, eu vim lhe agradecer Por ser meu amigo Por ser meu amigo, por virar a noite, por me deixar beber Alô dono do bar, eu tô sofrendo de amor Sofrendo de amor Desde que ela foi embora, até nesta hora, meu coração é só dor Alô dono do bar, eu vim lhe agradecer Por ser meu amigo, por virar a noite, por me deixar beber Música Sente aqui comigo na cadeira E me conta tudo o que aconteceu Você sempre dizia que não dava Que entre nós dois não rolava E agora se entrega aos braços meus Música Algum jogo estou rico Sente aqui comigo Música 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 Eu já ralei, eu já cantei De bar em bar em bar em bar em bar em bar em bar Música Música Gravei alguns discos, tentei o sucesso, mas não consegui Música Música Peguei o violão, fiz uma canção e gravei de novo Música O Brasil aprovou, meu disco estourou, tá na boca do povo Música Agradeço a Deus Agradeço a Deus Amigos e fãs, amigos e fãs, os radialistas e os motoristas de caminhões e vãs Agradeço a Deus Agradeço a Deus Por me escutar Por me escutar Sou reconhecido em todas as cidades, por todo lugar Música 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 Eu já ralei, eu já cantei, de bar em bar em bar Música Música Peguei o violão, fiz uma canção e gravei de novo O Brasil aprovou, meu disco estourou, tá na boca do povo Agradeço a Deus, amigos e fãs Os radialistas e os motoristas de caminhões e vans Agradeço a Deus por me escutar Sou reconhecido em todas as cidades, por todo lugar Agradeço a Deus, amigos e fãs Os radialistas e os motoristas de caminhões e vans Agradeço a Deus por me escutar Sou reconhecido em todas as cidades, por todo lugar Música Oh, saudade e chonada, meu filho Mais uma do Dario de Camargo arrebentando em todo o Brasil Dario de Camargo Eu hoje visitei as suas redes sociais Talvez se tirou aquelas fotos de nós dois Você, pois mais Será que você me esqueceu assim? Ou será que você também está igual a mim? Sofrendo em silêncio, tenta me esconder O que os nossos corações não aceitou perder A noite quando vou pra cama e você não está Entro em desespero e começo a chorar Não me acostumei a viver sem você Deixei mensagem no seu Instagram Me responda quando você ler Mas sua resposta chegou tão depressa Cheia de beijinho e coração Dizendo que você não me esqueceu E que topa reviver nossa paixão A felicidade enxuga meu pranto Então te liguei pra marcar o nosso encontro Foi forte a emoção quando te ouvi dizer Já pode vir amor Que aqui tá tudo pronto E com o Dario de Camargo é sempre assim Enchendo e derramando E pode beber Dario de Camargo Eu hoje visitei as suas redes sociais Pra ver se tirou aquelas fotos de nós dois Você pôs mais Será que você me esqueceu assim? Ou será que você também está igual a mim? Sofrendo em silêncio, tenta me esconder O que os nossos corações não aceitou perder A noite quando vou pra cama e você não está Entro em desespero e começo a chorar Não me acostumei a viver sem você Deixei mensagem no seu Instagram Me responda quando você ler Mas sua resposta chegou tão depressa Cheia de beijinho e coração Dizendo que você não me esqueceu E que topa reviver nossa paixão A felicidade enxuga meu pranto Então te liguei pra marcar o nosso encontro Foi forte a emoção Que aqui tá tudo pronto A felicidade enxuga meu pranto Então te liguei pra marcar o nosso encontro Foi forte a emoção Quando te ouvi dizer Já pode vir amor Que aqui tá tudo pronto Desce mais um aí garçom E arrasta o pézinho de fraco Eu nunca pensei que ia ser tão difícil Eu nunca imaginei que era tão complicado O amor de uma mulher que eu amei facilmente E é tão difícil ela ficar do meu lado Eu nunca pensei que ia ser tão difícil Eu nunca imaginei que era tão complicado O amor de uma mulher que eu amei facilmente E é tão difícil ela ficar do meu lado Eu lhe faço carinho Ela sai de massinho Lhe peço um beijinho Ela sai pra lá Eu já não sei o que fazer com essa mulher Acho que vou ter que deixar de amar Ambulão correspondido Não presta Não presta Não presta Ambulão correspondido Não presta Não presta Eu sei que não presta Dario de Camargo Eu nunca pensei que ia ser tão difícil Eu nunca imaginei que era tão complicado O amor de uma mulher que eu amei facilmente E é tão difícil ela ficar do meu lado Eu nunca pensei que ia ser tão difícil Eu nunca imaginei que era tão complicado O amor de uma mulher que eu amei facilmente E é tão difícil ela ficar do meu lado Eu lhe faço carinho Ela sai de massinho Lhe peço um beijinho Ela sai pra lá Eu já não sei o que fazer com essa mulher Acho que vou ter que deixar de amar Ambulão correspondido Não presta Não presta Não presta Ambulão correspondido Não presta Não presta Eu sei que não presta Ambulão correspondido Não presta Não presta Não presta Ambulão correspondido Não presta Não presta Eu sei que não presta Ambulão correspondido Não presta Não presta Não presta Ambulão correspondido Não presta Não presta Eu sei que não presta Ambulão correspondido Não presta, não presta, não presta Vamos lá o correspondido Não presta, não presta Eu sei que não presta Dario de Camargo Meu coração não vale nada Em matéria de amor Só quer saber de tchaca-tchaca Tchaca-tchaca da boi-tchaca Meu coração não tem amor Meu coração não vale nada Em matéria de amor Só quer saber de tchaca-tchaca Tchaca-tchaca da boi-tchaca Meu coração não tem amor Todo dia se apaixona Toda noite é outra dona Diferente meu colchão Passa a noite acordado Amando e sendo amado É amor, love e paixão Pra coração que é vagabundo A melhor pinga do mundo É uma dose de paixão Passa a noite acordado Amando e sendo amado É amor, love e paixão Passa a noite acordado Amando e sendo amado É amor, love e paixão Dario Tchaca-tchaca da boi-tchaca Meu coração não tem amor Meu coração não vale nada Em matéria de amor Em matéria de amor Só quer saber de tchaca-tchaca Tchaca-tchaca da boi-tchaca Meu coração não tem amor Todo dia se apaixona Toda noite é outra dona Diferente meu colchão Passa a noite acordado Amando e sendo amado Amando e sendo amado É amor, love e paixão Passa a noite acordado Passa a noite acordado Amando e sendo amado É amor, love e paixão Passa a noite acordado Amando e sendo amado É amor, love e paixão Dariu de Camargo Cabaré já foi, larguei por você, vaquejada e boi, pegador já era Mulher só minha, mulher só minha e o amor que a gente faz É só querer, 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 só querer, querer, querer e eu só quero você, eu só quero você É só querer, 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 só querer, querer, querer e eu só quero você, eu só quero você Vira, mexe e faz, vira, mexe e faz Quando não tá querendo, tá sem querer, querendo, querendo mais Vira, mexe e faz, vira, mexe e faz Quando não tá querendo, tá sem querer, querendo, querendo mais Dario de Camargo Cabaré já foi, larguei por você Vaquejada e boi, pegador já era Mulher só minha, mulher só minha E o amor que a gente faz É só querer, 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 só querer, querer, querer E eu só quero você, eu só quero você É só querer, 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 só querer, querer, querer E eu só quero você, eu só quero você Vira, mexe e faz, vira, mexe e faz Quando não tá querendo, tá sem querer, querendo, querendo mais Vira, mexe e faz Quando não tá querendo, tá sem querer, querendo, querendo mais Vira, mexe e faz Quando não tá querendo, tá sem querer, querendo, querendo mais Vira, mexe e faz Quando não tá querendo, tá sem querer, querendo, querendo mais Vira, mexe e faz Quando não tá querendo, tá sem querer, querendo, querendo mais Dariu de Camargo Eu só sei que acabou E agora só restou Alô, dentro do seu coração Percebi no seu olhar Mas não vou te perdoar Porque errar, mais de uma vez não dá E agora estou Procurando outro alguém Que me deu valor E que só me queira bem Pois pra você, não sou ninguém Você nunca me amou Pra outro cara se entregou E fez Um grande mal, agora eu sei Ao seu lado eu só chorei Só frieza eu notei Saquei, saquei Saquei, saquei Já tinha outro em meu lugar E agora estou Tô amando outro alguém Que me deu valor E que só me fez o bem Pois seu amor Não me convém E com Dariu de Camargo É assim, meu filho É encheio de arremando e pode beber Dariu de Camargo E agora estou Tô amando outro alguém Que me deu valor Que me deu valor E que só me fez o bem Pois seu amor Não me convém E agora estou Procurando outro alguém Que me deu valor E que só me faz o bem Pois seu amor Não me convém Não, 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 não Seu amor Não me convém Não, 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 não Seu amor Não me convém Pro seu amor não fui ninguém Eu não tenho culpa, se você não quer, ser o meu amor Ser minha mulher, e não tenha dúvida, deste meu amor Eu enfrento a chuva, eu enfrento o frio Pelo seu calor Mas se você me aceitar, vem me aquecer neste inverno Traga seu corpo cansado, molhado E o nosso amor será eterno Eu vou até a lua, se preciso for Eu vou até o sol Eu vou até o inferno Pelo seu amor Mas se você me aceitar Vem me aquecer neste inverno Traga seu corpo cansado, molhado E o nosso amor será eterno Dario de Camargo Eu não tenho culpa, se você não quer Ser o meu amor Ser minha mulher, e não tenha dúvida, deste meu amor Eu enfrento a chuva Eu enfrento o frio Pelo seu amor, pelo seu amor Mas se você me aceitar, vem me aquecer neste inverno Traga seu corpo cansado, molhado E o nosso amor E o nosso amor será eterno Eu vou até a lua Eu vou até a lua Vou até a lua Se preciso for Eu vou até o sol Eu vou até o inferno Pelo seu amor Mas se você me aceitar, vem me aquecer neste inverno Traga seu corpo cansado, molhado E o nosso amor será eterno Traga seu corpo cansado, molhado E o nosso amor será eterno E o nosso amor será eterno Carinho de Camargo Não consigo te esquecer Você é a razão do meu viver Você é a mulher que eu quero O amor mais belo do meu pensamento E será que é por isso que eu não te esqueço Um só momento Hoje eu sei o tanto Quanto dói a solidão Eu sei também, amor A falta que você me faz Tanto tempo faz Que eu não te vejo mais Amor como eu queria estar do seu lado Nesse momento Queria estar pelo menos por um segundo Em seu pensamento Amor como eu queria estar do seu lado Nesse momento Queria estar pelo menos por um segundo Em seu pensamento Em seu pensamento Estou morrendo por um segundo Estou morrendo aos poucos Vivo no sufoco Choro e sofro De amor por ela Tô amando loucamente De noite e choro De noite e choro De amor por ela Ela se mandou daqui Foi lá pro Havaí Pra tentar Esquecer de mim Diz que seus pais não gostam Que sua mãe virou as costas Quando ela fala de mim Chora coração, coração está chorando Se ela não voltar, eu vou continuar amando Chora coração, coração no peito chora Chora de saudade por alguém que foi embora Chora coração, coração está chorando Se ela não voltar, eu vou continuar amando Chora coração, coração no peito chora Chora de saudade por alguém que foi embora Estou morrendo aos poucos Vivo no sufoco, choro e sofro De amor por ela Tô amando loucamente Dia e noite choro De amor por ela Ela se matou daqui, foi lá pro Havaí Pra tentar esquecer de mim Diz que seus pais não gostam, que sua mãe virou as costas Quando ela fala de mim Chora coração, coração está chorando Se ela não voltar, eu vou continuar amando Chora coração, coração no peito chora Chora de saudade por alguém que foi embora Chora coração, coração está chorando Se ela não voltar, eu vou continuar amando Chora coração, coração no peito chora Chora de saudade por alguém que foi embora Chora coração Chora de saudade por alguém que foi embora Chora coração, coração no peito chora Chora coração, coração no peito chora Chora de saudade por alguém que foi embora Chora coração, coração no peito chora Por uma linda mulher Eu quase perco a cabeça Vem que louco por você Eu quero te esquecer Mas o amor não deixa Isso é amor Isso é amor Isso é paixão O sujeito chora, bebe toda hora Não tem jeito não Isso é amor Isso é paixão Isso é paixão Eu pisei na bola Eu fiquei de fora do seu coração Não faz assim Não faz assim Volta pra mim Volta pra mim Não faz assim Volta pra mim Volta pra mim Dariu de Camargo De Camargo Dariu de Camargo O sujeito chora, bebe toda hora Bebe toda hora Não tem jeito não Isso é amor Isso é amor Isso é paixão Isso é amor Isso é paixão Eu pisei na bola Eu fiquei de fora do seu coração Não faz assim Não faz assim Não faz assim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Vem com Vem com Dariu de Camargo Vem com Vem com Vem com Vem com Vou E Vem com Vem com Vem com Vem com Vem com Vem com Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto